Uma pessoa disse uma vez assim, há um tempo em que a gente precisa abandonar as roupas usadas que já tem a forma do nosso corpo e esquecer os caminhos que nos levam para o mesmo lugar sempre. Esse tempo é o tempo da travessia e se a gente, nós, todos nós, não usarmos fazer um dia, ficaramos sempre à margem de nós mesmos. Quando você foi embora, esse noite em que eu vivi, forte o som, mas não tem jeito, Hoje eu tenho que chegar, minha casa não é minha e nem nem eu desse lugar. Estou só, não desisto, não tem jeito pra falar. Estou só, não desisto, não desisto, não desisto. Pois onde gritas, Teu temperar, Vou deixar o meu Deus Morrer e me matar. Sou você, Senhor, Pela vida, Me esquecer, De você, Já não quero mais Amor a ti, Sem o mundo Que viver, Vou querer amar De novo, E se não me der, Não vou, Não vou ter, Já não sonho, Hoje em paz, Sou o meu Deus Que viver, Que viver, Só não posso Nas praias, Já não quero parar, Meu caminho é de veras, Como posso sonhar, Sonho feito de brisas, Deu tempo terminar, Vou deixar o meu Deus Vou deixar o meu Deus Vou deixar o meu Deus Ou querer me matar Vou deixar o meu Deus Vou deixar o meu Deus No meu Deus